E foi melhor do que a gente esperava, o Clash of Champions surpreendeu, não é mesmo? Surpreendeu e só tenho uma coisa a dizer, eu sou da Alcateia do Robo Ranks e ele é o líder mesmo. Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de fazer aquela análise geral do evento WWE Clash of Champions. Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e eu não esperava curtir tanto esse pay-per-view, eu confesso que as minhas expectativas estavam lá embaixo, mas me superei, me superei não, me... Como que eu falo? Fiquei surpreso, fiquei surpreso com o resultado final, fiquei surpreso. Me superei na surpresa, pronto, isso aí já é certinho. É, me superei na surpresa. Surpreendi, surpreendi, eu me surpreendi. Eu sabia, mas eu não quis falar. Vamos começar pelo primeiro, o primeiro combate do Clash of Champions, que foi no Kick-Off. Já começando com uma boa notícia aqui, Asuka contra Zelina Vega não foi no Kick-Off, a gente vai falar mais pra frente. O primeiro combate foi entre Cesaro e Nakamura, os campeões de dupla do SmackDown, contra Lucha House Parry. E aí Jeff, quem é que você achou nessa luta? Ai, cara, não sei, eu não sei. Eu vou te falar que eu gostei bastante da promo anterior do Cesaro e do Nakamura. Eles falaram na língua deles lá, né? Eu acho que é irlandês. É irlandês o Cesaro? É suíço, mas não sei se existe o suíço. Sei lá, ele falou algumas expressões em suíço, provavelmente, algumas expressões de lá. E o Nakamura falando em japonês, e eles meio que se entendendo. Foi legal essa promo, mas a luta em si foi bem show semanal, assim. Nada demais. Teve até alguns momentos que parecia que o Lucha House Parry ia vencer. Mas o que eu achei esquisito foi que eles construíram todo aquele negócio de que o Calixto ia sair, né? Que o Calixto não fazia mais parte e tal, não sei o quê. E no final foi uma dupla com o Calixto. Eu achei que o Calixto ia ficar de fora. Achei chato isso também, mas vamos ver. Vamos ver se vão conseguir arrumar esse reinado aí do Cesaro e do Nakamura. Que, pra mim, é mais uma luta de tags esquecível. Com certeza. O resultado final foi o Cesaro fazendo o Cesaro swing, girando. E o Nakamura veio e fez o Kinshasa. Difícil acertar, hein? Difícil acertar. Acertou as que nas costelas ali e ganharam. E agora vamos para o evento principal. Jeff, a gente tem que dar nota de até cinco estrelas. Qual é a nota que você teria de até cinco estrelas para o Cesaro, Nakamura e contra a Lucha House Party? Quatro estrelas. Quatro? De zero a cinco estrelas? Quatro estrelas. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante porque eu me surpreendi, cara. Assim, vamos falar uma coisa assim. É quatro estrelas para o nível WWE, tá, gente? Vamos pensar. Mas ainda assim, ainda assim. Mas tá bom. Ah, eu achei muito boa, eu achei muito boa, eu achei muito boa. Achei que foi a melhor luta da noite. E muito boa, muito boa mesmo. Posso começar falando já? Claro, agora sou o principal. Cara, semi-zen, semi-zen foi o destaque, assim. Caralho, mas você deu quatro estrelas. Para Cesaro e Nakamura ou para essa? Não, para essa. Era para Cesaro e Nakamura contra a Lucha House Party. Ah, não, para Cesaro e Nakamura foi uma estrela. Cesaro e Nakamura são uma. Por isso que eu fiquei aqui, ó, indignado. Não, não, foi uma, uma estrela só. Uma estrela no máximo, no máximo, uma estrela. Agora sim, próximo combate, valendo título Intercontinental. Deixa eu dar nota no final, depois que a gente fala da luta. Não, achei que você já tava falando. Achei que o kick-off a gente não dava nota. Botou a mão no fone aí e deu estridência. Não faça mais isso, só enrodei na cabeça. Aí, o combate valendo título Intercontinental. Agora, unificando, né, voltando a ser um. Semi-Zen, Jeff Hardy e AJ Stark. Cara, muito boa a luta. Uma construção muito legal. Aconteceu uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar, que é a evolução da luta. Ela começou ali devagar, foi pegando ritmo, pegando ritmo, em vários spots bem legais. Jeff Hardy se sacrificando, como sempre. Teve um momento lá do Semi-Zen que ele bateu na escada, bateu na corda, voltou pra escada. Pimbal. Pimbal, mano, muito divertido. E, sem contar com as artimanhas do Semi-Zen, que eu acho que é um negócio que roubou, assim, a luta, cara. Pra mim, aquele H que ele fez, aquele... Pegar as algemas e algemar os dois, mano, foi a coisa mais legal que eu vi já. Genial, né? Muito bem pensado. Muito bem pensado, muito bem pensado. Adorei muito a luta e também adorei o resultado. Cara, eu acredito que... Todo mundo esperava algo bom, porque são três lutadores excelentes. Mas todo mundo tem um medo da WWE sempre cagar tudo, como o Jeff tava com medo, tá vendo? E... Tava com medo. Eu não gosto muito do Semi-Zen atual, acho que ele pode ser muito mais no estilo antigo dele, mas, ainda assim, ele é tão bom que até assim fica legal. E ele provou aí que ele merece ser muito mais do que um cara medroso, que depende de dois comparsas e tal. Ele pode sim, na base da astúcia e tal, fazer algo e ganhar, e foi genial. Ele deu um brinco de presente pro Jeff Hardy, deu uma pulseira pro AJ Styles, e levou em troca os dois cinturões. Ó, eu concordo com o Jeff, são quatro estrelas de combate muito bom. Então, todos os combates que vieram depois pegaram essa responsa, que ninguém ia passar. Eu acredito que eu utilizo. Já abriu o show, né? O show principal lá em cima, galera. Lá em cima. E foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Faz tempo que eu não vejo um combate de escadas e de trios na WWE tão bom. Hum, hum, isso é verdade mesmo. E próximo combate, Jeff? Qual foi o próximo combate? Jeff lembra tudo de cabeça. Zelina Veiga contra Aska. Zelina Veiga. Grande fã da Zelina. Gente, a Zelina veio brilhando, veio mostrando todo o seu valor. Olha, eu já vou puxar pro Leandro. O Leandro vai começar falando. Leandro, o que você achou da estreia, estreia da Zelina lutando sozinha aí? Cara, eu gostei muito pelo fato dela ter desenvolvido o combate. Realmente houve um combate. Ela não fez o que geralmente colocam pra fazer de ficar só fugindo e tal. Ela enfrentou a Aska, velho. Ela peitou a Aska, me falou bem pra cima. Tem nem de você, não. Perdeu? Perdeu, mas perdeu com coragem. Eu não gostei muito daquela parte no final de ela, a Aska, estendeu a mão a ela. Respeito, estilo japonês. E depois bateu na Aska, deu um chute, eu acho. Saiu, achei que ficou meio bobo. Eu achei que daria pra fazer isso de uma forma melhor. De outra maneira, né? De outra maneira, né? É, às vezes eu tô sendo só chato mesmo. Mas eu acho que dava pra ser melhor. E eu quero ver a Zelina não ser tratada dentro desse estereótipo que estão prendendo ela. Diminui muito ela, colocando ela no estereótipo de latina baixinha. Pronto, é isso, entendeu? Ela não tem espaço pra desenvolver da forma que ela poderia. Latina baixinha e medrosa, né? Latina baixinha e medrosa. E ela enfrentou a Aska de, meu, frente a frente, sem fugir do combate, sem fugir do soco, sem fugir do chute. E uma coisa engraçada, né? Inclusive eu tava assistindo com a Leia, essa parte até. Teve um momento que as duas se enfrentaram, ficaram frente a frente. E elas são quase do mesmo tamanho. Tipo de altura, elas são quase do mesmo assim. Pelo menos, né? Ali na câmera ficou bem parelha as duas. A questão é que a Aska é bem mais forte, né? E a Zelina é um pouquinho mais magrinha. Mas aí você vê realmente como eles tratam a Zelina. Ao ponto da gente achar que ela é minúscula. Que ela tem o tamanho de uma tampinha. E ela não é. Ela não é tão baixinha assim. Ela é baixinha, mas não é tão baixinha assim. Também a mesma coisa. Falo das palavras do Leandro, as minhas palavras. Uma luta que eu achei que foi ok. Não foi nada demais. E ainda mais por ser uma luta que faz tempo que a Zelina não luta assim, solo. Ainda valendo o cinturão. Acho que ela mandou bem. Pode desenvolver muito mais. Eu quero ver muito mais a Zelina agora solo, sem o Andrade. Eu tenho medo. Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da luta de duplas do Raw. Que aconteceu um negocinho. Que eu tenho medo da Zelina voltar com o Andrade. Ai, que medo que eu tô com isso aí. Mas, uma luta bacana. E uma menção honrosa é que ela fez um clutch. É clutch que fala, Leandro? É uma mobilização. É um clutch, é um hold, né? É um hold. Ela fez um hold ali na Asuka. Que o Zé que sabe o Júnior faz também, né? Que ela coloca o pé embaixo, puxa o oponente, coloca o pé em cima. E foi muito bonito. Mostra que ela é muito técnica e que pode fazer muito mais do que tesouras dos lutadores ali de cima do rim. Concordo. E a minha avaliação, ó. Três estrelas. Deve tudo, Jeff? Dois e meia? Dois e meia. Três estrelas. Achei que foi uma luta legal pra... Vou usar as palavras do Jeff. Pro nível WWE. E o próximo combate foi um combate valendo o título americano. United States Championship. Bob Lashley, o campeão, enfrentou o Apollo Crews. Essa luta que a gente já cansou de ver. Essa é a luta de Raw. Luta de... Que fica passando... Sei lá, deve ser a oitava vez. Então essa luta, ó. A gente não quer nem perder tempo falando dela, porque é repetitiva. Mas... É a mesma luta, a mesma luta. É a mesma luta. É a mesma luta que sempre. Dois pontos simples. Dois e meia. Eu não coloco nem nota. Nem nota eu vou dar. É uma coisa assim. Eu não vou dar nota pra luta repetida. Não dou nota pra luta repetida. Não dou. Sem nota. Péssima, luta. Próximo combate. Próximo combate. Próximo Ricochet. O Ricochet tá ali, ó. Ele agora é a nova Zelina, né? Ricochet deu nem o Zelina mesmo. Agora. Próximo combate foi um combate de duplas. Outro combate meio estranho. O combate é que os campeões Street Profits defenderam seu cinturão contra Angel Gaça e Andrade. Esse combate aí foi meio atípico porque teve um final que não foi esperado, né? Eles encurtaram o combate. Bastante. E os Street Profits permanecem contido, né? Pra você que não assistiu, eles é o Angel Gaça. Na hora que ele deu a joelhada no Angelo Dawks, ele teve alguma lesão na perna de apoio. Foi algo bem simples, assim. Não foi uma pancada. Não foi na hora que ele fez o Spanish solo Spanish main flight, aquele backflip do corner, que é um salto, né? Não foi naquele momento. Isso. E não foi naquele momento. Mas não foi isso. Foi o joelho. Então foi uma lesão, assim, que acontece com atletas. Ele tava fazendo um golpe e a perna de apoio dele sentiu. Então, ainda não se sabe se é grave. Pode ser que seja. Porque eu acho que foi o Triple H que ficou fora por muito tempo, quando era mais novo, né? A WWE por conta de uma lesão assim. Espero que seja tudo bem. Mas é isso. O combate não deu pra ver muita coisa, né, cara? É. Não conseguiu desenvolver o combate. Acho que tinha muita coisa mais pra acontecer. Teve alguns erros do próprio juiz também. O juiz trazendo, fazendo uma hot tag ficar esquisita. A própria contagem esquisito. Tudo foi meio esquisito. E, porra, que chato esse reinado aí do Street Profits, cara. Muito chato. Muito chato mesmo. Tá nada demais. E você vê o descontentamento na face do Ângelo, né? Ângelo, né? Ângelo D'Auze. O que usa a faixinha. Cara, ele tava, assim, arrasado, cara. Tá arrasado. Ele ganhou e ficou assim, ó. É, e o final, o juiz, ele percebeu, né, que tinha que... Teria que contar a luta, meu? Tem que contar a luta? Então ele contou um, dois, três. Mas a contagem foi óbvia. Ele saiu no... O Andrade saiu no dois. Foi muito óbvio. Só que o juiz forçou. O juiz teria que comunicar, ó. Ele pegava no braçadeiro e falava assim, Ângelo, encerra a luta agora. Pronto. Fala pro Andrade, ou pro Andrade, pra não sair, né? Andrade, não sai do pinho. Pronto. Só falou isso. Mas aí fez aquela confusão feia. Se é pra fazer feio, faz feio de uma forma bonita. É, faz assim, ó. É. Quer roubar? Faz um feio rapidinho. Ó, minha avaliação. Um. É, o meu também, mano. Eu acho que... Eu acho que é mais uma que eu não vou dar nota. Porque essa, contrário da outra, a outra é uma luta repetida. Essa daqui não teve luta. Essa também é repetida, assim. Já tem várias... É, mas essa nem teve. Eu acho que a luta não chegou nem a acontecer. Ela ia acontecer, eu acho que depois daquilo, que teve até o momento que eles iam fazer a troca e ali o parceiro do Andrade não tava, o Andy Ogarta não trava, e aí iam desenvolver, mas não aconteceu. Vai, vou, mano. Um ponto, só. Uma estrela, só pra não ficar sem nota. Vai, uma estrela também. Uma estrela. Próximo combate, foi um combate surpresa. Do nada. Bayley defendendo seu cinturão contra Asuka. Por que sim? Por que sim? Ah, Lacey Evans poderia falar, eu quero lutar. Não, Lacey Evans não. Poderia ser, sei lá, a Natália. Não. Sei lá, mas Asuka... Você quer Zelina. Poderia ser Zelina de novo, isso aí. Poderia ser qualquer pessoa, mas a Asuka entrou e eu quero enfrentar o cinturão. E aí, isso acabou. E a luta foi muito rápida, parece que eles montaram essa luta cinco minutos antes de ela acontecer. Foi assim, ó. Asuka tava aqui, ó. Ora, ora, ora. Ora, ora. Aí o cara falou, você vai lutar. Ela, ora, ora. Foi lutar. Foi isso que aconteceu. E a gente entende que, assim, é um caso meio complicado porque a Nick Price não pôde competir, ainda não sei por que ela não pôde competir. E eles acabaram... Será que ela tá com aquele negocinho, né? Tiraram ela. Então, a Asuka substituiu, o combate foi rápido. Bailey deu uma cadeirada nela. Desqualificação. O cinturão continuou com ela, né? Cinturão não sai com ponto de desqualificação. Daí, Sasha Banks aparece. Tudo de novo. Ah, bate daqui, bate dali. Corre pra lá, corre pra cá. E tal. Rivalidade, rivalidade e renda certo. Ó, vamos lá. Primeira luta de duplas é uma luta que já aconteceu. A segunda luta de duplas valendo o cinturão é uma luta que já aconteceu. A luta valendo o cinturão norte-americano é uma luta que já aconteceu. A luta valendo o cinturão agora feminino do SmackDown é uma luta que já aconteceu. São quatro lutas e um per-per-view que a gente já viu, que já aconteceu. Quatro lutas, gente. Quatro lutas. Meu, é... Chega a ser bizarro, cara, a gente assistir um negócio desse e falar que tudo bem. Quatro lutas que já aconteceram. Ah, meu. Triste demais. Essa daí é outra, que é 0,5 de estela. Não foi nada. Não é da 2 pra ela, que eu sou bonzinho. Eu não dou 0,5, gente. Pelo amor de Deus, não teve nada. Próximo, vamos para o próximo, então. Próximo combate foi em... Foi valendo o cinturão? Foi valendo o título da WWE. Mais uma luta que já aconteceu. Como é bem, mas essa aí tudo bem. Essa aí a gente perdeu, porque foram dois lutadores que sempre fazem lutas boas. E, mais uma vez, foi uma luta que eu gostei. É uma luta com uma pegada diferente, porque ela teve muitas interferências. Ela teve um significado geral. Porque Drew McIntyre, o campeão da WWE, defendendo seu cinturão contra o desafiante Randy Orton. Lembrando que o Randy Orton atacou várias lendas recentemente. Começando na ordem que apareceram. Big Show, Christian e Shawn Michaels e Rick Flair. Uma ordem que apareceu na luta. Porque todos eles interferiram na luta. Todos, todos eles. E só ficou faltando o Edge. Aparecer para acertar o Randy Orton também. Mas a gente sabe que isso vai acontecer mais pra frente. Para resultar no combate lá na West Elmany. Então, a variação para esse combate que eu dou, ó Jeff, é... 3.75, 4, não sei. 4. 3.75, pronto. É porque você não deu 4, porque você deu 4 na do Semizem, não é isso? Pode ser, ela também. E ela não foi tão boa quanto a do Semizem. Não foi, não foi. Eu também vou para 3.75. E eu queria que o Rick... Eu daria 5 se o Rick Flair tivesse feito um golpe. Só se não me enganava. Último combate agora, Jeff. Valendo o Universal Championship do Tribal Chief. Roman Reigns, o campeão universal contra Jey Uzo. O primo dele, que só queria dançar e atrapalhar. E o destaque, que eu não posso deixar de citar, que o pessoal não parava de falar isso lá no grupo da Power Bomb, era Roman Reigns sem camisa. Eu vou tirar a minha também, vai ser... Não tira, Jeff! Não tira, Jeff! Não! A audiência é lá em cima. Cara, Roman sem camisa. Vamos fazer sem camisa. Vamos fazer... Se esse vídeo bater 1 milhão de views, a gente tira a camisa. Nesse mesmo vídeo, Jeff. Se esse vídeo bater 1 mil views, melhor assim. Mano, vou te falar que gostei bastante dele sem camisa, pra falar a verdade, cara. Achei assim... Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, mas ainda me incomoda a calça. É... Agora eu quero sem calça. Com shortinho. Acho que tem que ver um shortinho aí, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quem é que o Roman Reigns vire o Rockland, né? É isso. Eu quero... Eu acho que falta isso. Falta o shortinho e uma luva de MMA. Cortinho aqui, ó. Cortinho militar. Pronto! Está feito. E apareceu uma vez no mês. Lutaram é uma vez no mês. Zueiras à parte. Uma luta muito bem construída. Uma luta muito boa, cara. É... Que seria o Squash. Eu achei que seria o Squash. Que ele ia acabar com o Jay. Mas não foi o que aconteceu. Deixaram o Jay lutar, cara. Deixaram o Roman lutar. Foi uma luta mesmo. Rolou vários spots. Teve uma reversão do Spear no alto, cara. Muito boa, muito boa. Linda, 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 linda. Então, assim, foi uma luta bem parelha. Em certo momento, eu já desconfiava até que talvez com o Jay, o Jay conseguisse aí alguma milagre, cara. Porque teve um momento que eu achei que o Jay ia ganhar. E isso é wrestling. Você achar que o outro oponente também tem chance. Então, pô, muito legal. Envolveu demais. A história contada foi muito boa. Pô, eu acho que o Leandro vai com... É assim, a gente não... Eu estou querendo não criticar porque eu gostei demais. Mas o final quebrou a minha perna. O final quebrou a minha perna. Mas eu tenho que dar o abraço e torcer porque o Jay Uso lutou demais. Nossa, muito bom. E o Roman está sensacional como o Rio. Massacrando todo mundo. Um detalhe que eu achei fenomenal. Que foi aquele momento que o Jay Uso fez o finish. Ele fez o splash. E ia acabar. Um, dois, kick-out. Só que o kick-out do Roman Reigns foi entre as pernas do... Jay Uso. Então, foi um low blow. Aí o Jay Uso ficou sentido. Foi o final da luta, né? Ele ficou sentido e o Roman deu aquele sorrisinho dele. Foi proposital. E aí ele foi expia. Foi aí que começou a coça, né? E o valor péssimo da luta. Uma coisa que a gente... Talvez você nem o considere tão errado assim. Mas eu fiquei muito incomodado. Que é... O Jay Uso é irmão do... O Jimmy e o Jay são irmãos. Então, o Jimmy apareceu pra jogar toalha e desistir. Só que o Jay falou não faça isso. Não faça isso. Então, o juiz tem que entender o quê? Que ele não responde por ele. Ponto. Se ele não responde por ele, ele não poderia desistir por ele. Porque desse jeito, o Jimmy poderia desistir até pelo Roman Reigns. É! Paravilhoso. Eu concordo exatamente com isso. Ele poderia desistir pelo Roman Reigns também. Porque é primo dele. Então, poderia aparecer ali, sei lá, a tia do Jay e chegar e também jogar. Ah, desisto. Não aceito isso. É. A mãe do Misterinho. Eu já vim a mãe do Misterinho jogar toalha. Qualquer um agora pode jogar toalha se tiver algum grau de parentesco. Então, isso me quebrou um pouco. E uma coisa que eu fiquei feliz e puto, digamos assim, é a interação um pouquinho do Roman Reigns com o Paul Reymann, cara. Ainda não entendi muito bem qual é a do Paul Reymann, assim. Ele tá transformando, ele não tá gostando do jeito que ele tá transformando. Tá apático. Não tá anunciando. Não tá... Aqui, ladies and gentlemen. This is my client. Roman Reigns... Não tem. Não tem isso. Ele vai lá. Reigning. Defending. Undeceputing. The tribal chief. Roman Reigns. Então, não tem isso. Não tem isso. Não tem aquela intromissão dele nas promos. Ele não tá... Tá apático. Tá bem apagado mesmo. E eu quero saber o que isso significa. Será que a WWE tá pensando... Vamos fazer teoria aqui. Será que a WWE tá pensando aí em já tirar o Roman Reigns do lado do Paul Reymann? Será que isso já é uma... Será que isso daí já é uma... Marcando o território aí pra uma possível volta do... Da besta encarnada. Black Lesnar. Caralho. Ainda não. Ainda não. Vamos esperar. Eu acho que o Paul Reymann ele vai ficar aqui do lado dele mais apagado porque o Paul Reymann ele ganha muito espaço. E eles não querem que ele tire esse espaço pro Roman. Então, tô deixando o Roman falar. O Roman fala muito mais do que o Procleron, entendeu? O Procleron só fala Eu vou fazer suplex em você. Daquele grito no mundo dele. Só isso. Só isso. Agora o Roman já tem... Já tem impacto. O pessoal não gosta muito das promos mas ele fala... Eu tô gostando. Roman Reigns em Rio é a melhor coisa de 2020. Até agora. É isso aí. Já queremos Roman Reigns contra Orange Cassidy pra ver quem tem o melhor Superman Punch. Só que... Cara, nota pra luta. Nota pra luta. Nota 4. 4. Gostei muito da luta. O valor dramático... Incrível. Incrível mesmo. Nota 4.25 Porque eu gostei do storytelling. Foi muito legal o storytelling da luta. E o Roman tá... Cara... O Roman é dono da WWE. Quem discordar disso tá mentindo, cara. O Roman é a WWE. O WWE é o Roman Reigns. E, mano... É um negócio surreal. Tanto que... Não aparece Defins. Não aparece Maleta. A gente fica um pouquinho puto. Mas fala... Pô, é o Roman, cara. Não tem nem como. Não tem nem como, sabe? Você nem consegue validar. Eu acho que o Roman caído no chão. Desmaiado. Ele dá kick-out no Otis. Acho que o Paul Riman ganha do Otis hoje em dia. Nossa, tá fogo. Tá chato. O Money The Bank, mas o Roman Reigns tá dominando tudo. E, olha... Nota pro pay-per-view? 3.75. 3.75. Porque teve muita nota 4. Teve muita nota 3.75. Tirando as duas lutas que não teve. E foi bacana. Foi bacana. Tristeza só pelo Riot Squad. Que eu não entendi muito bem porque cancelaram. Mas... Olha... Cancelaram. Não ter esses combates talvez possa ter sido positivo. Porque o PPV foi fluido de assistir, né? Ele foi legal e tal. E teve também o 24-7. A gente esqueceu. Mas é... Vamos ignorar. Porque o Arturo 24-7, ó... Acabou, 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 acabou. Queremos o Arturo 24-7. Bom, pessoal, já vamos despedindo aqui. Muito obrigado por assistir essa análise até o fim. Se você concordou, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, das minhas opiniões, das opiniões do Jeff. E é isso. Valeu. Até a próxima. É isso aí. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações que logo mais a gente vai lançar a parte 2 do vídeo que vocês amaram do Bullet Club. Então, se inscreva, ative as notificações se não está ativado para não perder esse vídeo quando sair. Beleza? Até uma próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho